Olá meus amigos, tudo aqui? Olha só o que temos aqui, Pokémon Head Verso, e o que que eu vou mostrar pra vocês? Vou mostrar pra vocês qual que é a música original de Lavender Town, né, porque tem várias rodando pela internet, umas cabulosas, outras bonitinhas, outras nada a ver, então, dessa vez eu vou tirar a dúvida de todo mundo, qual que é o original, qual é a música verdadeira original do Pokémon? Estou aqui com 3DS, tá, e o que temos aqui, Pokémon Head, versão Head aqui de 1998, para o Virtual Console, sendo Virtual Console, então quer dizer que a Nintendo lançou isso aqui oficialmente para o 3DS, então ele foi um port da versão do Game Boy para o 3DS, então ele é original, tá, ele é um original de Pokémon Head, e eu já estou em Lavender Town, tá, então vamos entrar aqui nele, então, pimba, Nintendo 3DS, não é hack, não é emulador, nada, é original da Nintendo, tá na eShop, que se quiser comprar, aí eu vou aumentar o volume aqui, para o Game Freak, e aí vai, 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 vai continuar, ouçam Amém. 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 Ouviu, né? Aqui, ó. Tanto da torre Quanto da cidade em si São essas, tá? Então aquela de Green lá Que é bem horrível É bem horrível de ouvir É falsa, tá? Pode se considerar aquela que é falsa Então aqui tem esse toque aqui É original, é a música original Tá bom? Se você baixou um emulador aí Se você baixou um arrum Estiver com outra música Pode ter certeza que foi modificado Só pra te assustar Mas é mentira Essa aqui é original Tá? Porque a Nintendo não ia lançar tipo O negócio Que não tem nada a ver Esse aqui é o jogo original Eles não podiam Eles não podem modificar um negócio Que foi lançado apenas como port Eu não sei que seja o remake Mas não foi o remake Né? Esse aqui é original Pokémon Red original Então tá aí Esse aqui é o Pokémon Red E sua música original De Lavender Town Ó Vou sair aqui ó Só pra você ver que é original Ó Pokémon Red Pronto Vou sair Pronto Então Se você gostou Gostou de saber a verdade Sobre Lavender Town Deixa o seu like Tá? Compartilha Pra as pessoas Pra as pessoas Saberem qual que é a música original De Lavender Eu vou ficando por aqui Tá? Falou Tá bom Tchau 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 Tchau